Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O 212 VIP exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai L.C. das casinha, ele é foda Pode ter grito de nada, calma Joga essa roupa, tanta mentira, só piranha Sabe que é jeito, tu volta com a fé na palma E em outro dia liga e fala que me ama Joga essa roupa, tanta mentira, só piranha Sabe que é jeito, tu volta com a fé na palma E em outro dia liga e fala que me ama Joga essa roupa, tanta mentira, só piranha Sabe que é jeito, tu volta com a fé na palma E em outro dia liga e fala que me ama Eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O 212 VIP exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai L.C. das casinha, ele é foda Pode ter grito de nada, calma Joga essa roupa, tanta mentira, só piranha Sabe que é jeito, tu volta com a fé na palma E em outro dia liga e fala que me ama E em outro dia liga e fala que me ama E em outro dia liga e fala que me ama E em outro dia liga e fala que me ama E em outro dia liga e fala que me ama E em outro dia liga e fala que me ama